Para mim, ser uma mulher cientista é buscar vencer desafios diários e buscar se empoderar a fim de conquistar um espaço que foi predominantemente ocupado por homens até então. O meu grupo de pesquisa estuda uma das fases da inflamação, que é a resolução da inflamação. A gente sabe que uma inflamação ideal tem um início, mas o corpo já começa a produzir moléculas que levam ao término da inflamação. Essas moléculas que levam ao término da inflamação são chamadas de moléculas pró-resolutivas. Então, durante o meu doutorado, nós buscamos investigar novas moléculas pró-resolutivas. E nós tivemos a surpresa de encontrar a plasmina como uma molécula que induz o término da inflamação. Foi a primeira vez que a plasmina foi identificada como uma molécula pró-resolutiva, que favorece o término da inflamação. Foi uma surpresa porque a plasmina já é conhecida por dissolver coágulos de fibrina no sangue. Então, ela é muito conhecida para evitar coagulação e manter a mostase sanguínea. E a comunidade científica aceitou muito bem esse nosso novo achado que coloca a plasmina como indutor da resolução. Inclusive, nós recebemos o prêmio CAPES de tese, nós publicamos em revistas de alto impacto, justamente porque nós mostramos de maneira inovadora que existe uma comunicação entre os sistemas previamente considerados independentes, que são o sistema fibrinolítico e o sistema da resolução da inflamação. Eu vejo um grande impacto na nossa pesquisa para a sociedade justamente porque diariamente nós nos deparamos com casos de pessoas que são portadoras de doenças inflamatórias crônicas ou doenças com componente inflamatório e que ainda têm dificuldade no seu tratamento. Então, somente nós estudando as bases moleculares da inflamação que nós vamos conseguir dar um passo à frente. E dar um passo à frente significa ter novos fármacos no futuro. Ainda existem algumas doenças inflamatórias crônicas ou algumas doenças com componente inflamatório que apresentam muitos desafios para nós. Dentre elas, a gente tem a artrite, a gota, o Alzheimer. Nós temos também um componente inflamatório na obesidade, na senescência. E quanto mais a gente consegue entender as bases moleculares da inflamação, mais a gente se aproxima de fármacos que nos ajudem a superar esses desafios no tratamento dessas doenças. Ainda não existe um fármaco no mercado que foca na resolução da inflamação. No entanto, quanto mais a gente estuda as bases moleculares da resolução da inflamação, mais perto nós estamos desses novos fármacos para tratar doenças tão complicadas como as doenças inflamatórias crônicas. E aí, justamente, que é aí que vem a novidade do nosso trabalho, porque a comunidade científica está muito interessada em identificar quais alvos terapêuticos existem para a gente ter um fármaco inovador. Então, estudar as bases moleculares da resolução da inflamação é dar um passo em direção ao futuro. Ser uma mulher cientista na UFMG é encontrar ferramentas e encontrar exemplos inspiradores de mulheres cientistas também. Então, com essas ferramentas e com esses exemplos inspiradores, a gente é capaz de produzir ciência de qualidade. E cada vez mais, ter mais mulheres cientistas no contexto nacional e internacional. Tchau, 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 tchau.